Fala, concurseiro! Hoje vamos tratar sobre um problema que existe não só na PRF, mas no Serviço Público Brasileiro. A falta de recompensa para quem trabalha mais e, pelo contrário, a punição que existe para aqueles que dão sangue no trabalho. Vamos tratar de um tema polêmico hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães e sou especialista em concursos, aprovado em sete concursos e vivenciei muito isso na PRF e em outros serviços públicos. Eu já fui analista de controle do Tribunal de Contas, já fui técnico judiciário. E qual a realidade que eu quero falar? A realidade que eu coloquei no vídeo aqui. Quem trabalha mais se ferra mais. Essa é a realidade geral do serviço público. Claro, não quero generalizar, talvez tenha um órgão que tenha um pensamento mais meritocrático. Então, aquela pessoa que trabalha mais ganha um adicional por produtividade ou a cada processo que faz, a depender do tipo de trabalho. Mas a realidade no serviço público é essa daí. Mas antes de eu falar um pouco sobre esse assunto, deixa a tua curtida, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e acompanha essa playlist, né? Porque só um ex-PRF pode falar que são vídeos que eu trato de temas polêmicos. E certamente eu não falaria isso se eu estivesse na Polícia Rodoviária Federal, né? Por falar que as pessoas que produzem não são recompensadas, pegariam muito mal se eu estivesse dentro da instituição. Então, essa é a proposta. Eu já falei de corrupção, já falei sobre relação entre colegas, já falei sobre escala, dificuldade de pegar às vezes um colega que você não gosta. Falei de vários temas polêmicos, até coisas que eu participei que foram polêmicas dentro da PRF. Então, acompanha a playlist que é muito legal e não é só polêmica pela polêmica. São coisas que eu penso, são coisas a respeito até da vida. Então, vale a pena você acompanhar essa playlist, beleza? Então, essa é a realidade, né? Quem trabalha mais se ferra mais isso em geral no serviço público. E por que isso acontece? O serviço público, ele segue o princípio da legalidade. E dificilmente nos órgãos, no serviço público em geral, há prêmios por produtividade. Até porque há um problema que é muito difícil você mensurar produtividade. Tá? Um PRF você vai pegar por multa? Então, você está premiando o cara por multa que ele faz? Pô, mas daí ele vai dar mais multa. Então, é muito difícil. E será que ser PRF é só multar? E o cara que prende? E uma prisão é quanto, né? Na iniciativa privada, é muito claro. O objetivo lá é o lucro. Quem está vendendo, o comerciante que está vendendo, a pessoa que está fazendo acontecer, a pessoa que está criando projetos, que está ganhando dinheiro para a empresa, essa pessoa, ela vai ganhar mais e vai subir também na carreira, né? Já que não é algo tão instante como que é no serviço público. No serviço público, a gente não tem muito prêmio por produtividade. Primeiro, por ser difícil mensurar, né? O que é a produtividade no serviço público? É você dar multa ou você cuidar de um carro que está ali no meio, que está quebrado ali na rodovia? E tem essa questão também da falta de estipulação disso. E aqui eu vou colocar uma tese, né? Falta de estipular esses prêmios também, né? Daria até para você mensurar alguma coisa, mas eu acho que a maior parte da falta de mérito na administração, né? De você premiar aqueles que trabalham mais, de você dar recompensa, é por não existir previsões disso. E aqui eu vou colocar uma tese minha. O que eu acho que acontece é que na administração pública, a maior parte dos aumentos de remuneração é por pressão, por pressão sindical, por pressão dos grupos, ou o governo quer agradar uma categoria, dificilmente os aumentos se dão, né? Por, não, vamos dar aqui um adicional por produtividade. É muito difícil acontecer, até acontece, mas é muito pontual. Então, as carreiras, acaba que todo mundo ganha a mesma coisa, a pessoa que trabalha muito e a pessoa que trabalha muito pouco. E na realidade, o que acontece é que quem trabalha mais, se ferra mais, como é o nome desse vídeo. Por quê? Porque, pô, se você está prendendo alguém, você vai ter que passar a noite, às vezes, lá na delegacia, e às vezes vai deixar o teu trecho aberto, e daí às vezes vai dar problema no trecho, daí você vai ter que voltar a resolver. Se você está prendendo alguém, você pode ter problema também, porque você vai ser chamado depois na tua folga, para uma audiência. Se você está participando mais de acompanhamento tático, que é o nome de perseguição, é bom que se diga, você pode bater a viatura e daí depois vai ter que responder PAD. Você pode, às vezes, ter problemas junto com a chefia, porque fez isso, fez aquilo. Você está mais exposto. E como uma pessoa mais exposta, você vai ter mais problema. Essa é a realidade. E isso faz muita gente desanimar do serviço. Eu até acompanhei a história de um PRF, que ele era um cara que diz que ele era o que mais trabalhava, que o cara virava à noite, na delegacia, fazendo acontecimentos, que o cara era um PRF exemplar. Até um dia que ele foi fazer uma operação em outro estado, chefiando a operação de um grupo lá. Não vamos citar o grupo para não ficar claro quem é a pessoa. E teve um problema grande na equipe. A equipe queria voltar, ele queria continuar. E o cara, assim, criou um problema na equipe. E, claro, não foi só por causa disso, não foi só por falta de recompensar o trabalho dele, mas a pessoa se desiluda. Fala, pô, me mato pela instituição. E quando tem um problema, eu não tenho nenhuma recompensa. E a pessoa repensa muito. Muita gente cai nisso com o tempo. A pessoa pega e fica, pô, eu não vou ficar me expondo. Claro que há situações como essa, que a pessoa trabalhava muito, a pessoa dava o sangue. E há situações de gente que... Eu conheci PRF que o cara não gostava de fazer abordagem. Ele evitava fazer abordagem, porque ele falava, pô, eu tenho abordagem, eu tenho problema. Uma vez eu abordei, contava que ele abordou uma mulher grávida e daí a mulher... Então, a pessoa fica, pô, eu não vou criar problema para mim. Então, a pessoa faz o feijão com arroz. Isso acontece muito. A pessoa, ao invés de se expor, de ficar, às vezes, num trecho que é perigoso, ele vai fazer a fiscalização num lugar mais tranquilo ali, que não dê muito problema, uma multinha leve ali. Então, acontece muito isso daí por parte de alguns servidores. Quando eu saí do curso de formação, o professor, numa das maiores sabedorias que eu já vi na vida, ele fala, olha, na PRF tem muita gente que senta em cima do piano. Não seja essa pessoa, pelo menos não fique em cima do piano, né? Que é essa pessoa que acaba se acomodando por causa dessas situações. Ela fala, ah, não vou ganhar nada. E claro que você ganha alguma coisa, né? Você ganha, primeiro, uma questão social, né? Você fala, pô, estou fazendo o meu trabalho. Então, isso para mim já é muita coisa. Você ganha reconhecimento da chefia, se você quiser uma chefia, mas nem todo mundo quer isso. Então, isso que atrapalha, né? Diferente da iniciativa privada, que a pessoa quer, às vezes, ser o CEO da empresa. Na PRF, às vezes, a pessoa quer o trabalho fim mesmo. Ele não quer estar lá na administração. Então, tudo isso dificulta, dificulta que muitas pessoas tenham um empenho maior para receber algum tipo de recompensa, porque, pela lei, a pessoa não ganha mais pela multa, como eu já vi muita gente falando. Então, essa é a realidade da PRF e é a realidade de outros órgãos também. Eu já vi em muitos outros lugares, muitos servidores públicos. A pessoa que trabalha mais, que faz mais processo, ele vai ter mais problema, porque vai voltar mais recursos, vai dar mais problema, é advogado que não gostou do que ele fez. E essa é a realidade do concurso. Qual que é a solução para isso? Tenha vocação, trabalhe por amor mesmo. Quando eu saí da PRF, eu saí com muitas horas a mais de trabalho. E, assim, não é, nossa, eu sou o Caxias. Não, eu fiz por puro prazer, porque eu gostava. Eu chegava, às vezes, a trabalhar na folga, fazendo, às vezes, uma palestra, alguma coisa, por prazer que eu tinha de auxiliar na instituição. Eu acho que esse é o caminho até para a vida. Se a gente esperar sempre recompensa, sempre recompensa financeira, sobretudo, a gente está falando aqui de recompensa financeira, a gente não chega em nenhum lugar. Eu acho que essa é a solução para ter um serviço público até de qualidade, porque muitas vezes os administradores não têm essa sensibilidade de criar um ambiente de meritocracia, que aquela pessoa que trabalha mais, que dá o sangue, receba mais. Então, a gente tem que se mover pela paixão para ser feliz. Beleza? Coloca o que você acha aí, é isso daí, e bora estudar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.